Oiê! Vamos falar de tese? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, pra poder ajudar você a escrever e a compor uma redação com a temática de transfobia, eu vou falar aqui de 10 teses que você pode utilizar quando esse for o seu tema de redação. Eu quero que você entenda também que não é que eu tô colocando pra você que, ah, você tem que colocar alguma dessas 10 teses. Pode ser que, dependendo do seu texto multiplicador, vai ter tese que funciona melhor e você também pode ter repertório que funciona melhor do que você decide como vai ser a sua tese. Então, aqui, é pra você poder ter uma ideia. Pode ser que algumas dessas teses nem funcionem muito bem porque a temática ou a discussão não ajudem muito bem quando você lê os textos motivadores. Então, é só pra você poder ter um pouco de repertório. O que a gente pode ter como, talvez, a primeira tese que seja uma das mais importantes é a ausência de amparo legal. Isso pode ser tanto de uma perspectiva do que temos das pessoas que não estão sendo protegidas de forma que possam ser reconhecidas como elas realmente são, mas também do que temos que existem já leis tipificando transfobia como crime. Então, esse tema não é uma pera sensação de opinião que, ah, transfobia, ela existe ou não existe? Não é uma questão de opinião, é uma questão de que é um crime e ponto. Então, você não vai questionar quais são os limites de você poder ter uma transfobia. Outra coisa que vai acontecer também é até mesmo o tratamento e o reconhecimento. Então, do que a gente já teve já de discussões como o nome de razão social, quando a gente fala aqui, como que a gente vai tratar uma pessoa da comunidade trans? A gente vai tratar pelo nome que teve como certidão de nascimento, o nome ao qual é o que pede para ser chamado, até mesmo outras tantas questões que a gente vai ter, como problemas de trabalho, de reconhecimento. Então, essa falta de amparo legal, até mesmo do que temos de poder tipificar o crime, de poder falar, de poder ser protegido, faz com que seja muito difícil e burocrático e dificultoso para que a transfobia possa ser vista como crime, que não deva ser repetido, ou até mesmo pensado em ser feito. E assim como eu falei anteriormente, um dos problemas que temos é a falta de reconhecimento como cidadão. Um problema que a gente tem de transfobia é que faz com que não somente tenha uma perspectiva muito aterrorizante de que não é nem pessoa, faz com que a gente perca vários valores como cidadão. Então, a proteção para poder conseguir ter direitos de não ser ofendido, de não sofrer violência, de não sofrer uma discriminação. Isso faz com que seja difícil da pessoa se sentir protegida, se sinta segura, e até mesmo de que outras pessoas pensem que ah, mas o que essa pessoa vai fazer se ela não tem direito nenhum? Transfobia nem é crime. Então, isso vai fazer com que a gente entre em choque de que, muito provavelmente, em sua redação, o primeiro texto motivador vai explicar o que que tipifica um crime de transfobia e exemplos para poder ficar claro que o problema não é nem a lei. Não é que a lei não existe. A lei existe, mas o problema é quem que está protegendo, quem que está vigiando, quem que está punindo. E viemos para um terceiro problema aqui, já que é difícil reconhecer como um cidadão e também de um amparo legal, é o de notificar um crime. Se temos que notificações de crimes podem ser difíceis, por quê? Talvez uma pessoa não saiba que uma ofensa possa tipificar como um crime de transfobia, ou até mesmo como que é tratado no trabalho essa pessoa por ser uma pessoa trans, faz com que isso já seja difícil começar a ir para poder fazer uma notificação criminal de que sofreu um crime de transfobia, mas quando você chega numa delegacia e você sofre mais um tipo de crime de transfobia. Então, o problema todo, ele chega de uma forma estrutural. É uma forma de que não é que simplesmente você tem que chegar no guichê 9 e apertar a opção B, que você sofreu um crime de transfobia. Talvez a pessoa vá até falar pô, mas eu acho que você está exagerando, eu acho que você está se vitimizando nesse tipo de assunto, o que não é verdade. E se passamos por todo esse processo e que a pessoa conseguiu fazer uma notificação, e aí vem para um outro tipo de tese, que é a impunidade. Se temos que pessoas continuam repetindo esses crimes de transfobia, continuam sendo transfóbicas, vamos para um ponto que é o como a pessoa não é punida. Não estou falando aqui de forma violenta, não estou falando aqui de forma imensurada, não estou falando aqui de forma que a pessoa tem que ficar presa 37 anos ou que tem que sofrer pena de morte. Não é isso. Um simples ponto que poderia ter sido feito isso é que a pessoa seja encaminhada para que ela faça um acompanhamento com um grupo social por um mês para poder perceber as consequências desse crime de transfobia, ou até mesmo de como que é viver com um cercado de transfobia. Então, perceber que a punição muitas vezes a gente associa com algo agressivo fisicamente, que não precisa ser. Se a gente está falando então aqui de todo um amparo legal que vem de uma forma de sociedade legislativa, vamos para um outro que é a falta do amparo familiar. Amparo familiar é algo que ajuda muito as pessoas que são da comunidade trans a conseguir se sentirem mais confiantes e se sentirem mais tranquilizadas de que vão ter alguém para poder conseguir pedir ajuda. Mesmo que a gente não tenha tanta ajuda da polícia ou se não até mesmo das competências legais, o amparo familiar também dificulta porque se não há uma ajuda por parte da família da pessoa se sentir segura e se sentir tranquila, aí é que fica realmente difícil de conseguir fazer com que não haja transfobia. E até mesmo dentro da família, se a própria família for transfóbica, já fica mais difícil ainda. A gente não precisa deixar de pensar que todo brasileiro tem um péssimo costume de fazer ofensas. E apesar de a gente ter essa visão de que a ofensa não é algo sério, é normalizado sim essa questão de se ofender as pessoas da comunidade trans. Então, como é normalizado e como é utilizado isso de forma jocosa, de forma de ser apenas uma piada, percebemos que essa piada ela está tentando sempre ofender um tipo de uma pessoa e aí, fazer-se essas ofensas utilizar de forma que apenas como piada e nunca como um assunto sério faz com que o assunto não seja dado a sua devida importância. Então, normalizar essa ofensa, mesmo que você não esteja falando para uma pessoa da comunidade trans, faz com que se sinta normal ser transfóbico. E apesar de não ser uma consequência da ofensa, mas algo que pode sim fazer com que se tenha como origem, temos que normalizar a ofensa, pode também normalizar a violência. Temos que a sociedade que temos no Brasil, ela é altamente violenta e não violenta apenas verbalmente, mas também fisicamente. Então, quando a gente pensa que a gente fala de violência, a gente não associa muito, por exemplo, com uma pessoa em sua caixa de mensagens do Instagram, receba 50 mensagens por dia para poder morrer, que seja algo violento. A gente apenas associa quando a pessoa recebe um soco, recebe um chute, ou ela é espancada. Mas a violência, ela pode também ser moral, ela pode também ser psicológica, ela também pode ser física, ela pode também ser sexual. Então, a gente precisa entender que essa normalização da violência, ela pode também fazer com que ela saia sim da normalização da ofensa, mas que seja uma consequência de que a gente acredita que ah, mas também é normal, olha também como que a pessoa ela é, fazendo com que dificulte se a gente poder identificar a transfobia como um problema e solucionar. E uma das partes mais difíceis que fazem com que esse tema também continue sendo um grande problema é o que temos de objetificação, não só da parte sexual, mas também de identificarmos como uma representação de um cidadão, que é nada mais, nada menos do que um ser humano. Então, esse posicionamento do que temos de que é um objeto sexual e que faz com que no Brasil a gente tenha um alto consumo de vídeos de teor sexual que seja da comunidade trans, faz com que a gente tenha um paradoxo numa sociedade. Como que é possível que a população que mais consome esse tipo de conteúdo é também a população que mais mata? Porque temos essa questão de ser um objeto, não há uma identificação, não há uma representação ou até mesmo um sentimento empático a essa comunidade, fazendo com que a gente continue tendo transfobia. Eu acho que o que mais machuca nesse tipo de tema, que talvez a gente possa até falar de outros tipos de temas com essa mesma tese, é uma relação falsa de classe social e econômica. É muito comum que a gente tente talvez diminuir um assunto falando ah, mas também olha onde a pessoa mora, ah, mas também a pessoa é pobre, ah, mas também a pessoa mora nessa região. Faz com que a gente perceba que ah, não, isso é normal nesse tipo de área, o que não é verdade. você está justamente colocando um tipo de fator social determinista que está falando ah, não, mas é que a pessoa mora ali. Também o que ela estava esperando? Não, isso não acontece porque é onde a pessoa está morando, isso acontece pelo que a pessoa ela é e de todo um fator cultural que não protege essa pessoa. E por fim, uma das teses também que vai inserir-se também no cenário mais virtual que é o anonimato. O anonimato, ele entra muito nesse ponto de grupos de discussão e até de que quando você faz uma conta do Instagram você nem sempre precisa colocar o seu nome. Isso facilita com que você escreva uma mensagem para a pessoa e você nunca seja punido. Ou até mesmo nos fóruns de discussão você está fazendo viadas que são altamente ofensivas à comunidade trans e seja difícil de conseguir encontrar a origem. E aí fazendo com que se perpetue a transfobia. Por quê? Porque a gente não relaciona com quem está fazendo com o que está fazendo. Isso traz uma máscara com que a pessoa seja, que ela não seja punida e muito menos que ela perceba as consequências do que está fazendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Claro que aqui eu coloquei 10 teses mas é lógico que podem existir muitas outras teses mas outras 10 teses a respeito desse tema. Isso aqui é mais para poder te dar uma noção uma ideia do que escrever e lógico se você já tem uma tese e você está com uma noção mais ou menos do que você quer escrever Escreve aqui nos comentários para poder te ajudar para você poder entender melhor sobre esse tipo de tema. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.